Música Tudo bem, saudações meus amigos Então é o sambão da elite Da elite do judiciário Não vou falar muito não aqui Porque senão Nosso canalzinho pode sofrer E é isso aí Eu vou apresentar, não tem nada de mais São pessoas se divertindo Mas é elite O STIF Lá o que existe Lá o careca Que está reduzindo a liberdade Das pessoas E todos enfim Estão de acordo Não há nada de mal Mostrar isso aí Não há nada de mal Que as pessoas se divirtam Mas é que para que a gente possa ver Que são seres humanos Como qualquer pessoa E que às vezes tem um poder na mão E esse poder pode não ser muito utilizado De benefício da população como um todo E sim de pequenos grupos de pessoas E às vezes nem daqui do Brasil Pode ser de outros lugares De outro planeta, não De outras nações Interesses financeiros Fazem com que as pessoas mudem de ideia Ou o judiciário Ou o legislativo Ou o executivo Ou a medicina Ou a mídia Ou a educação Passam a configurar Uma nova forma de fazer o mundo E nós especificamente vamos nos ater aqui Ao STF Em que essas pessoas se acham Totais Donas Do saber E do domínio Sobre algumas pessoas Agora É até Onde o povo deixar São funcionários públicos São funcionários públicos Que devem respeitar A maioria E a vontade popular Agora você Há alguém aí do outro lado Que esteja disposto a lutar Contra toda essa tirania Toda essa arbitrariedade Em fazer da população Reféns Dos desejos de poucos Cabe a você Cabe a você Cabe a você Oh Deus Oh Deus Você pagou Traição A quem sempre Me deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre Me deu a mão É Quando eu me deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre Te deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre Te deu a mão É esse Samba É esse Samba E muito antigo Não lembro Quem cantava isso Quem era que cantava isso E só para demonstrar Um momento De lazer Aí É o Copacabana Palace De luxo Nós estamos pagando O Copacabana Palace Rio de Janeiro O famoso Da família Guinling Hoje pertence a outro grupo Certamente É Só para ver Só para ver Que a diversão É nós que patrocinamos Se nós patrocinamos A diversão Patrocinamos O trabalho Patrocinamos As lagostas O luxo As viagens Se bem que a última viagem Em que eles foram Ovacionados Aqueles Acho que foi uma Medusa Que foi para lá Fomos nós Que patrocinamos Aquela viagem Eita Uau Você pagou Contraição A quem sempre Ele deu a mão Você pagou Contraição A quem sempre Ele deu o didinho Eu sofrer Qualquer pedá Você pagou Contraição A quem sempre Ele deu a mão Você pagou Contraição A quem sempre Ele deu a mão Você deixou Contraição Eu sofrer Qualquer pedá Você pagou Contraição A quem sempre Ele deu a mão Você pagou Contraição A quem sempre Ele deu a mão